Se você sonhou com elevador, eu tenho uma playlist sonhos com elevador, que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Se em sonho você utilizar um elevador para subir, se o elevador estiver em bom estado de conservação, como um elevador predial, por exemplo, destes normais, então quer dizer que você está num perfeito estado de autoconhecimento. Você já atingiu um processo de autoconsciência muito positivo em seu favor. Se você utilizar um elevador para subir, isso quer dizer que você conseguiu elevar a sua vibração positivamente. E você com certeza já está magnetizando muito positivamente para a sua vida aquilo que você quer de bom, de bem e de belo para você. Por que o elevador possivelmente está figurando no seu sonho? Porque você vai ser sempre um ponto estático em você mesmo. A sua identidade cósmica sempre será estática em si mesma. É por isso que o elevador também é estático. Ele não é itinerante. Por isso ele está representando muito o seu processo de autoconsciência. Com certeza você já evoluiu a ponto de ter atualmente um processo automático de elevação da sua vibração. Quando nós sonhamos que estamos subindo no elevador, nós estamos magnetizando positivamente as coisas que queremos. Mas se a gente sonha que está descendo o elevador, não significa algo negativo. Significa que a vibração sua está caindo porque o seu eu interior, o seu desenvolvimento espiritual e o seu astral, todo o conhecimento que você acumulou, não forneceram para você ainda um perfeito estado de consciência que permite a você manter-se em uma determinada vibração. As frequências negativas, por exemplo, elas vibram nessa altura aqui, nunca passam dessa altura. Elas vibram aqui. Só porque os humanos precisam vibrar acima destas frequências aqui embaixo. Precisamos vibrar aqui em cima. E quando você só está subindo o elevador, você está vibrando aqui em cima. E automaticamente, de uma forma automática, você já está protegido, você já está atraindo as coisas que você quer para a sua vida. Vamos dizer assim que a sorte já está sorrindo para você. Mas se você sonha que está descendo de elevador, onde é que você precisa prestar atenção? É nos seus sentimentos, nas suas emoções, é na sua ótica. Como é que você está vendo a sua vida através da sua ótica? Porque você corre o risco de deixar a sua vibração baixar tanto que pode passar daqui para baixo, desse ponto aqui para baixo. E quando a sua vibração cai nessa mesma altura das vibrações negativas, você entra em ressonância com as ondas negativas e você passa a ter resultados negativos. Por isso, o alerta deve ser acionado na sua vida desperta se você sonhar que está descendo de elevador. Subir não tem problema. Se você subir o elevador alto demais, quer dizer que você está bastante empolgado. Porém, está positivo ainda. Mas sonhar que está subindo de elevador, onde o sonho não tem pormenores negativas, fala de alta vibração, você está protegido. Porque quando uma pessoa está positivada, ela atrai coisas boas para ela automaticamente. E você está atraindo isso. É a lei do magnetismo que você está vendo quando você está vendo um elevador lá no seu sonho. Então, alegre-se se você sonhou que estava subindo um elevador. Eu tenho outras interpretações com elevadores, como eu já falei aqui no card deste vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.